Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Diana Nunes e hoje estou aqui para dar a minha opinião sobre quais as melhores contas bancárias à ordem. Não percam, já a seguir. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que se inscrevem no canal e que ajudam o canal a crescer. Uma obrigada por esse vosso pequeno gesto que é enorme para mim. Obrigada realmente por me ajudarem a trazer mais conteúdos na realidade portuguesa relacionados com dinheiro, educação financeira e investimentos. Para quem ainda não é inscrito, por favor, clique aqui em baixo, subscreva-o e façam parte então deste projeto. Hoje vou falar então aqui, numa opinião pessoal relativamente às contas bancárias à ordem existentes em Portugal, quais serão as melhores opções. Decidi assim então apresentar algumas soluções que após uma análise consegui identificar que poderiam ser interessantes para pensarem sobre as mesmas. Assim sendo, já sabem, devem sempre fazer a vossa análise e verem se realmente estas contas vão ser aquelas que vos interessam no vosso estilo de vida e, claro, nos vossos rendimentos. Salve certas exceções em que vale a pena sentarmos com o nosso gestor de conta e falarmos sobre as comissões bancárias, tendo em conta que temos alguns produtos naquele banco ou realmente fizemos um empréstimo ou temos um cartão de crédito que tenha realmente uma anuidade ali devada. Existem certas situações que nem sequer vale a pena falar com o gestor do banco porque à partida a resposta vai ser negativa. Claro que se conseguirem no vosso banco tradicional, onde vocês já estão familiarizados com os produtos, conseguir as comissões totalmente gratuitas, é uma mais-valia e vale sempre a pena falar com o gestor do banco. Se não conseguirem, de facto, surgem aqui algumas opções que podem começar a considerar. Partida todas as contas que cobram comissões para a manutenção da conta ou anuidade em relação aos cartões, seja de débito ou de crédito, são contas que nós devemos sempre pensar se vale a pena termos na nossa vida, isto é, se temos realmente a necessidade de pagar estes custos. Assim sendo, eu estive aqui a analisar algumas contas que são gratuitas, outras que são parcialmente gratuitas e outras que podem até compensar no estilo de vida que nós temos. E vamos então agora passar aqui à breve análise. Assim, dividi em três categorias. Bancos em que as contas são gratuitas, mas os cartões não são. Bancos em que as contas e cartões são totalmente gratuitos. E outros bancos que têm produtos financeiros interessantes. Eu vou aqui então explicar a primeira categoria. A primeira categoria então são bancos que têm as contas gratuitas, mas os cartões, a anuidade desses cartões é paga. E por isso mesmo não será o melhor para usarem numa conta à ordem, que será de gestão de dia a dia, mas sim para poderem realmente começar a colocar lá o vosso dinheiro. E como são bancos de investimento, eu falo então das opções do banco BIG, do banco BEST e do banco INVEST, para poderem começar a fazer uma conta à ordem, colocam lá o vosso dinheiro fora da vossa conta à ordem que vocês tenham noutro banco e depois constituem um depósito a prazo, aproveitando assim as melhores alternativas no mercado nesses depósitos a prazo. Assim sendo, estas contas não serão como tal as melhores para a conta à ordem, mas podem-nas criar, podem-nas ter para este efeito e utilizá-las depois para um depósito a prazo no futuro. Contas à ordem então para movimentar o dinheiro do dia a dia. Em primeiro lugar, vou fazer logo a ressalva ao Banco Atlântico. O Banco Atlântico neste momento apresenta uma conta à ordem onde vocês podem realmente ter tudo gratuito, tanto a conta como o cartão. A única situação é que realmente o cartão, após um ano de anuidade gratuita, digamos assim, começa a ser cobrado com um valor de 15 euros anuais. salvo se vocês durante o ano inteiro passado tiverem gasto 2.000 euros. Aí sim, o cartão já é de oferta e ficam com a conta totalmente gratuita. É um banco dedicado aqui à era digital e portanto está-se a afirmar no mercado português. Considero realmente que se usarem 2.000 euros por ano de pagamentos, digamos assim, conseguem então ter a conta totalmente gratuita e pode ser então uma opção a considerar. Outros bancos gratuitos que temos então no mercado será o AtivoBank. Inclusive não só oferece as comissões da conta como também a anuidade dos cartões. Para além disso, também gratuitamente podem ter acesso a um cartão pré-pago que será possível carregarem-no e usarem-no, por exemplo, nos cinemas obtendo, por exemplo, a oferta de um bilhete na compra de outro. O que é muito interessante para quem gosta, por exemplo, de ir ao cinema e quer ter uma conta a custo zero. Indico também que o AtivoBank é o meu banco de escolha pessoal. Portanto, para quem quiser saber, realmente é aquela onde eu tenho a minha conta à ordem para a gestão do dia-a-dia. E uma das coisas que me fez considerar pelo AtivoBank não é só a vertente digital que o banco aposta, mas sim também o facto de terem nos shoppings, nomeadamente no Porto e Lisboa e outros que existem no país, mas mais no Porto e Lisboa, a possibilidade de estar num balcão e poder ser atendida, por exemplo, a um sábado à tarde. Isso, de facto, pode fazer toda a diferença para quem tem horários apertados durante a semana. Por outro lado, não de uma forma tão digital, mas num sentido de ser mais tradicional, mais perto da população, principalmente dos mais idosos, aqueles que não têm tanto contato com a tecnologia, temos então o Banco CTT, onde não só têm também a oferta da Comissão de Manutenção da Conta, como também da Anuidade do Cartão. Há pouco falei então que seriam três categorias. A primeira, para exemplificar, então, será uma conta à ordem gratuita para poderem pensar, por exemplo, na constituição de uma reserva de emergência ou do depósito a prazo, nomeadamente os bancos de investimentos. A segunda categoria serão então os bancos em que têm as contas totalmente gratuitas, sem comissões. E agora há uma terceira categoria em que há aqui um mix, digamos assim, de qualidades e de benefícios. Portanto, vamos aqui verificar quais são as duas contas que neste momento eu acredito que sejam as mais interessantes em Portugal. Em primeiro lugar, vou passar pela conta que neste momento, para mim, seria uma das contas a ponderar caso regressasse a Portugal e quisesse abrir, digamos assim, uma conta nova ou outra conta à ordem para mim. Portanto, seria neste caso o Banco Nacional de Investimentos, o Banco BNI Europa, e este banco, de facto, oferece a possibilidade da conta ser totalmente gratuita, o cartão também ser totalmente gratuito e ainda é remunerada se vocês tiverem lá pelo menos 1.000€. O que significa que se eu tiver um saldo de 1.000€ na minha conta, eu vou receber 1% da TANB por ano, o que significa, neste caso, que o juro é mensalmente, mas tem que lá ter sempre 1.000€. Como se tivesse um depósito a prazo, mas na realidade é uma conta à ordem onde eu posso movimentar. O ideal é sempre deixar então os 1.000€ para que a conta seja então remunerada e, a uma vez, neste momento, é uma conta muito interessante para quem não tem muito dinheiro e, neste caso, deixa sempre algum como reserva na conta bancária para a gestão do seu dia-a-dia e que gosta de estar ali com uma margem confortável para ter, obviamente, alguma segurança. E, por que não, aproveitar o facto desta conta ser assim remunerada e poder ter ali, nem que seja 1% da TANB, de facto, a cair-nos mensalmente como juro. Obviamente que não é um valor muito elevado, não será o melhor investimento a ser feito, mas existem depósitos a prazo que não pagam tanto. Por último, a conta que eu considero talvez a mais vantajosa, mas que não serve a todos os portugueses, será a conta do Banco Inter mais ordenado. E como é que funciona então esta conta? Em primeiro lugar, vocês têm que estar, de facto, a receber um vencimento. O vencimento deve ser superior aos 800€ mensais para que possam então ter acesso a uma conta que vos vai remunerar até ao máximo de 5.000€, se vocês tiverem isso de saldo na conta, obviamente, para que seja possível então ter a maior taxa do mercado. No primeiro ano desta conta, eles vão-vos pagar então com o TANB, obviamente que estamos a falar de uma taxa bruta, cerca de 5%, o que significa que os juros mensais que vos vão cair vão ser baseados no montante que têm na conta, o ideal é estar mais perto dos 5.000€, e com certeza então ter uma remuneração que possa ser associada à taxa de 5% com esse valor. Obviamente que no segundo ano já baixa, já baixa para 2%, mesmo assim, e fora impostos, estamos a falar, por exemplo, no segundo ano de 1,44% já sem impostos. Portanto, é uma boa remuneração face ao facto de que é uma conta à ordem e que neste momento não existem depósitos a prazo que paguem tanto. Mas infelizmente essa conta tem um senão. O cartão de débito custa 18€ ao ano. Têm que fazer as contas para saber se realmente vão ter lá dinheiro suficiente para cobrir essa despesa. Outra das coisas que eu digo também é que realmente devem ter sempre um salário superior a 800€. Isto porquê? Existem meses em que infelizmente podemos ter alguma situação familiar, alguma situação de saúde e vai-nos impossibilitar então de ir trabalhar. Por exemplo, uma baixa médica. Se nós tivermos de baixa médica 2 meses já vai ser complicado caso tenhamos um salário de 800€. Isto simplesmente porque é obrigatório para condições de acesso e para continuarem a receber estas veneces dadas pela conta ter acesso a um vencimento de 800€ de pelo menos 2 meses num trimestre. Isto significa que por cada 3 meses de conta têm que ter 2 meses com um valor de 800€ a cair-vos na conta à ordem para que se mantenham com as veneces que estão a ser dadas por esta conta remunerada. O que significa se vocês tiverem por exemplo 2 meses de baixa ou 3 meses de baixa vocês vão perder então os juros que podem surgir futuramente e deixar de ter assim as condições reunidas para obterem o melhor desta conta bancária. Todas as contas mencionadas estão abrangidas pelo Fundo de Garantia e Depósitos o que significa que estão protegidos 100 mil euros por pessoa e por instituição de crédito. Por fim, devo indicar que não sou conselheira financeira experta ao guru dos investimentos. Sou sim alguém que partilha um pouco da sua opinião da sua experiência e aquilo que vai fazendo com o seu dinheiro. Se gostaram deste vídeo por favor deixem ficar o vosso like eu espero-vos no próximo.